Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, seu canal de churrasco mais raiz. Quero mandar um abraço de A a Z para todo mundo. Se você não é inscrito no canal Churrasco em Casa, vamos se inscrever e compartilhar esse vídeo. Que é de grande importância. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar fazendo mais um vídeo para vocês. Um vídeo simples, da maneira bem tranquila. Obrigado pai. Orar costuma fazer bem. Isso é bom demais. Pessoal, estão vendo isso aqui na bancada? Vocês já estão tentando descobrir qual que é a pegada de hoje? Hoje estou fazendo para vocês uma tulipinha. Uma tulipinha. Estou mostrando para vocês como que eu faço. Porque na verdade o churrasco aí na sua casa, você tem o seu jeito, o seu estilo e a sua maneira de fazer o seu churrasco. Galera, eu estou aqui na minha bancada aqui, a tulipinha. A tulipinha é a meiozinho da asa aqui. Está vendo aqui? O cara veio ter com uma peninha aqui. Então assim, ela é muito gostosa e muito saborosa. De entrada para o seu churrasco aí também fica show. Muita gente aprecia essa tulipinha aqui. Eu vou fazer ela defumada. Beleza? Claro que muitas pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo, não vai ter uma pit smoker, uma churrasqueira assim para fazer a defumação. Então para quem tem uma pit smoker, são as pessoas que geralmente trabalham com isso, são pessoas profissionais. E esse mercado aí está aumentando muito e eles estão fazendo umas pits menores, que é onde as pessoas que não trabalham com comércio de carne, podem também usar. Então assim, estou mostrando aqui como eu vou fazer essa pegada de hoje aqui. Primeira vez que eu estou fazendo e vamos ver como vai ficar isso aí. Então a gente está treinando, porque churrasco é uma arte, então você é sempre treino. Então é o seguinte, estou com a minha pecinha de tulipinha, vou pôr aqui nesse potinho aqui, certo? Vou levar ela, certo? E vou levar ela lá para a pit, certo? Está aqui, né? Como que eu vou temperar ela? Eu vou usar o ruby, né? O ruby é um tempero seco, onde tem várias... Vários... Alho em pó, cebola em pó, né? Tem aqueles montes de apretes. Então tem ruby porcs, né? Que é para porco, tem para aves, né? Esse aqui é para brisket, né? É o que tinha e é o que a gente vai fazer, né? Então está aqui, entendeu? Vou jogar aqui o restinho que tem, entendeu? Certo? Vou pôr aqui. Esse potinho aqui, você aproveita ele, guarda, lava, para você colocar um sol grosso e aquelas coisas erradas a toda, né? Então aqui eu vou levar aqui, certo? Esse restinho aqui. Ó, vou pôr aqui. Está vendo aí, galera? Ó, estou pôr aqui, entendeu? E eu vou misturar, certo? Aí eu vou levar lá para a pit, né? Para a Maria Fumaça, a minha famosa gato preto. Não precisa pôr sal, não, tá? Não precisa sal, não, porque o brisket ali já tem o sal, né? Então assim, vai ficar tomando um banhozinho de fumaça. Um banhozinho de fumaça, tá? Um banhozinho de fumaça. Ali, eu estou usando a lenha da macieira, tá? A lenha da macieira. Vou pôr aqui mais um pouquinho. Vou deixar ela bem coberta aqui, ó. Pronto. Beleza? Tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Beleza? Temperadinha, né? Tá tudo ok, certo? Agora eu vou levar lá para a pit, né? Que a pit está atorando. E aí eu vou trabalhar aqui naquela temperatura aí de 120, no máximo 150 graus. Aí você vai deixando ela aqui, né? Para ela fazer a coacção. Aí depois você tira. Eu vou ver se eu faço a segunda etapa para deixar ela mais saborosa, né? Então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui, pessoal, é um canal rústico, um canal simples, né? Onde que a gente mostra como eu faço aqui os meus churrascos. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até daqui a pouco. Olha aí, pessoal. Estou de volta aqui, né? Para trazer as tulipinhas aqui para dar sequência aqui no banho de fumaça, tá bom? Sabe o que é gostoso, pessoal? É olhar a cara da Yasmin, né? Ela acorda cedo, né, filha? Aham. É, né? A coisa mais gostosa é ver sua carinha, né? Então tá bom. Aí, pessoal, tá aqui, né? Deixei aqui mais ou menos uns 5 minutinhos aqui, né? E aí eu vou levar, tá bom? Vou levar aqui para a churrasqueira aqui, tá? Aí eu vou pôr ela aqui. Eu vou pôr rapidinho, Eu não posso perder a temperatura dela aqui, ó, tá? Ó, então eu vou aqui, né? Certo? Vou deixar ela aqui. Você entendeu? E agora aqui ela afaixar rapidinho, né? Olha, abrir aqui rapidinho a temperatura cai, né? E a Pit aqui, né? A minha gato preta, ela tá no corredor aqui. Então, acaba até interferindo na fumaça. Olha, abrir a tampa aqui, já caiu a temperatura rapidinho. Então, é bom você ficar evitando mesmo de ficar a benicetama, certo? Agora eu vou pôr um pouquinho mais de carvão. Abri a portinhola ali, né? Para subir a temperatura. E eu estou fazendo hoje uma tulipinha defumada, tá? E lembrando vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo. E aí eu quero ver o resultado, beleza? Fiquem todos com Deus. Daqui a pouco eu estou de volta para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, ó. Ficou duas horas e meia a tulipinha aqui. Ficou aqui na fumaça da macieira aqui na Pit Smoker, na gato preto, tá bom? Então, tem que tomar cuidado aqui para... Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Como eu não tenho uma bandejinha, o legal é você ter uma bandejinha, né? Para você pôr agora para ela acabar de chegar, entendeu? Vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Olha aqui o que ficou, que bonito. Ó. Olha, que show. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar. Ai, faz saber que ia fazer isso. Essa ventania. Hã? Não precisa pausar, não. Agora, eu vou enrolar aqui, ó. Tá bom? Como sempre. Ó, vou pôr esse alinho aqui, tá? Pôr esse alinho aqui, né? Eu tenho que ser rápido. Eu tenho que ser rápido. É... Esse cara vai atrapalhar demais. Ó, pessoal, ó. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou tirar, vou pôr tudo aqui, ó. Tá bom? Vou pôr tudo aqui, ó. Né? Vou tirar aqui uma por uma, né? Certo? Ó, ó, como que ficou. Aqui tem que ser rápido, tá bom? É... E vou pôr uma gelinha de pimenta. Uma gelinha de pimenta aqui, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Beleza? Agora, pode pausar, por favor. Pessoal, ó, já ficou show, hein? Ó, tudo defumadinho, tá? Agora, eu vou jogar aqui uma gelinha de pimenta, tá? Na verdade, é uma... Um vinagrete de pimenta, né? Certo? Tá ventando, pessoal, ó. Aí, eu vou enrolar aqui, ó. Certo? Enrolar aqui, ó, rapidinho. Né? Só pra fazer uma caminha aqui. Né? Ó. Enrolei aqui. Que é churrasco caseiro, pessoal. Aqui a gente tem frescura, não. Tá? Ó. Colocou. Certo? Vamos enrolar aqui, né? Fechou. Tá. Duas horas e meia. Ficou, é... Na pit smoker, né? Agora, ela vai acabar de fazer o cozimento até o pessoal chegar. Aí, você banteia ela aqui, ela vai manter a temperatura. Aí, vai ficar show de bola. Eu experimentei uma agora aqui. Por que você engoliu saliva em mim? Hã? Nada? Então, vai aqui de volta pra cá. Não pode perder tempo, não. Isso aqui não tem que ficar conversando muito, não. Beleza? Tá aqui, ó. Tá? Agora, aqui vai... Duas horas, três horas. Agora, vai ficar só fazendo o cozimento. Até a hora que o pessoal chegar aqui pra gente almoçar. Beleza? Daqui a pouco, eu tô de volta pra mostrar como que ficou. Oi, pessoal. Chegou a hora de eu finalizar a minha tulipinha aqui, né? Tulipinha na... Gato Preto. Defumação. E tem duas pessoas especiais aqui que vai experimentar, né? E é surpresa. Eu não sei como que tá aqui, né? Ficou muito tempo na Gato Preto, né? Então, a gente vai estudar. Dois aí. O meu irmão, José Augusto Monteiro. O pessoal tá doido pra conhecer o José Augusto. Entra aí, Zé. Né? O que eu vou ver agora é surpresa, hein? Olha aí, Zé. Vamos experimentar aí, hein? Hum. Ó. Rapaz do céu. Tulipinha, velho. Tulipinha, hein? Tulipinha defumada, hein? Olha. Ó. Na Gato Preto, hein? É, lá na Gato Preto aqui, ó. Show, hein? Ó. E aí, experimenta aí, galera. Experimenta aí e fala. Fala, Zé. Não vai queimar o dedo não, que o salmão tá cheio de calo. Trabalha com gás. É. Experimenta aí e fala. Quente tá, viu? Quente tá, né? Nossa. Você sabe como que come tulipinha? Você sabe como que come tulipa? Não. Acabou. Acabou. Só pra não perder a piada, viu? Pode deixar ele falar, velho. Quer ser graça, tá? Não, é. Tá, ó. É, ó. Você sobra porque tá aqui. Tá quente pra caramba. Ó, ó. E aí, tá boa, Zé? Tá. Tá boa, Zé? Ó. Corrado, tulipa, se come assim, ó. É mesmo? Hum. O que é? O louco. Tem calo na língua, Zé. Tem calo na língua. Ô, Otávio, pessoal. Tá quente pra caramba. Tá quente pra caramba. Tá quente pra caramba. Tá quente pra caramba. Tá quente, Pé. Ai, do céu. Se você dá churrasqueira, é o quê? Aí, sobrou. Aí, bota aí, Pé. Aí, ó. Tá bom? Três, rolo de papel alumina aqui também, viu? Ó. Isso aqui foi mais uma receitinha do canal Churrasco em Casa. Tudo simples, tá? Mas é feito de coração. Tudo quando a gente faz de coração, sempre dá certo. Beleza? Um abraço a todos aí. E como a Leninha faz, tem que finalizar o vídeo com a careta. Fazer careta. Tá faltando o Zé aí. Tá faltando o Zé aí. A cabeça dele que é grande. A cabeça dele é grande. Esse aqui é o Zé comédio. É, fazer careta. É. 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 É.